Essa onda de contas bloqueadas, é salutar ou não? Afinal de contas, todo mundo deveria ter a sua liberdade de expressão garantida. Qual a sua opinião, promotor? O ideal seria que elas não fossem censuradas, mas ocorre que os tribunais superiores têm entendido que é possível se retirar uma conta do ar, na justiça eleitoral tem jurisprudência sobre isso, quando ela está praticando um delito, praticando um crime. A Lei de Segurança Nacional, na verdade, não vigora mais entre nós, mas em contrapartida foram acrescidos artigos ao Código Penal, a partir do artigo 359, em várias letras, ELM, com penas de até 12 anos em caso de crimes contra o Estado Democrático. Então, quando a imprensa fala assim, manifestações antidemocráticas, podia usar o termo, outros termos também, mas ela se refere a esses dispositivos penais que estão no Código Penal e que são vários crimes que a pessoa pode incorrer caso ela atente contra o Estado de Direito. E nessa hipótese é possível se fazer a retirada, assim como seria possível se houvesse, no YouTube, uma cena de estupro. Ela poderia ser cortada, assim como se houvesse, no YouTube, uma preparação de uma bomba. Então, aquilo que é delito, que é crime, ele pode ser retirado das redes sociais, porque não é, extrapola a manifestação de liberdade, de opinião, ela vai no outro caminho. É isso. O Zé Esvarão, qual a sua avaliação? É uma necessidade ou é censura? Rafael, eu acho que talvez isso seja a discussão mais importante no Brasil nesse momento, eu acho que inclusive isso tem a ver com a garantia da democracia brasileira, se ela vai continuar existindo ou não. Nós temos que ter cuidado do seguinte, alguém é a favor ou se declara a favor de disseminação de mentiras, Rafael, tem alguém que declara que é a favor? Eu não conheço. Não vejo ninguém fazer isso. Portanto, o ponto aqui não é esse. A gente tem que ter clareza de algumas coisas. As mentiras existem, sempre existiram e vão continuar existindo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. A discussão que se faz é a censura ao debate político. E é isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Vou te dar um exemplo. Vamos censurar então quem mente, certo? Existe uma parcela da população hoje que defende a ideia de que o Lula jamais apoiou o aborto. Tem ou não tem? Tem. E tem uma outra parcela do debate público que diz o seguinte, o Lula é a favor do aborto. Então, se quem tiver com a caneta na mão for do lado daquele que entende que o Lula é contra o aborto, quando ele ver uma notícia dizendo que o Lula é a favor, o que ele vai fazer? É isso que nós temos que decidir. Nós queremos realmente partir para esse tipo de controle do debate político? E aí, quando o promotor compara, por exemplo, com uma cena de estupro, eu acho que não é adequado, porque não é esse o ponto que está em discussão. Ninguém está discutindo isso. Nós estamos discutindo o debate político. A censura que está havendo no debate político. Então, eu vou considerar uma pessoa que diz nas redes sociais que o Lula é a favor do aborto, como sendo isso comparável a uma cena de estupro, é essa a reflexão que nós temos que fazer, Rafael. Então, o que eu sempre digo? Olha, no debate político, gente, deve prevalecer o princípio da liberdade justamente por causa dessas nuances que eu acabei de exemplificar. Esse é só um exemplo, mas basicamente o debate político acontece nesses termos. Exemplo do comunismo, né? Eu, se fosse depender só da minha vontade, eu iria censurar a defesa do comunismo no Brasil. Eu acho o comunismo a ideologia mais genocida já concebida na história da humanidade. Essa é a minha opinião. Agora, por que eu não me proponho a censurar essas pessoas? É porque eu sei que esse tipo de proposta, uma hora pode se reverter contra mim. Porque existem esquerdistas que me consideram extremista, um fascista. Você é extremista? Eu, pelo menos, eu entendo que não. E até desafio alguém a apontar algum posicionamento extremista. Eu já fiz isso aqui, inclusive, algumas vezes, né? Então, não tem esquerdista que me considera fascista? Então, se eu for seguir o raciocínio de que eu quero censurar um comunista, quem está com a caneta na mão hoje, olhando pra mim, me vendo como fascista, vai querer me censurar? Então, isso é inconcebível. Não existe democracia no ambiente de censura ao debate político. Ok, vamos lá. Vamos aos pontos, até pro promotor de justiça, que é muito inteligente, entrar nele também. Por exemplo, hoje se critica muito quem questiona decisões judiciais. Na eleição foi assim. Só que quando a Dilma foi impedida, os petistas tiveram o direito de questionar. Olha, foi um golpe. Mas como foi um golpe se o impeachment passou por toda a tramitação no Congresso Nacional e foi chancelada, e o impeachment foi chancelado pela justiça? A gente não caminha pra um lugar perigoso, uma linha muito tênue do que é liberdade de expressão e de que lado essa liberdade de expressão está a promotor de justiça? Fernando Krebs. Mas eu acho que é diferente, né? Na época que houve o impeachment da Dilma, não se bloquearam as rodovias de 26 estados e do Distrito Federal. Não, eu não estou falando sobre esse caso específico, estou falando de uma maneira geral. É, mas a gente tem que falar, acho que melhor seria concretamente, né? Ok. Ok. Poder falar de maneira geral, assim, porque é claro que... Me permite só contribuir, promotor. É o seguinte, sobre o exemplo que o senhor utilizou, eu sou contra o bloqueio das rodovias. E eu acho que precisa ser tomada as medidas... O direito de ir e vir é sagrado, é importante. Mas não é exatamente isso que eu estou colocando aqui pra discutir. Eu estou falando da liberdade de expressão no debate político. E nós estamos vendo restrições, bloqueio da voz de pessoas no debate político. Por exemplo, no debate político. Então vamos lá na veia mesmo. Pode-se questionar o TSE? Você não pode afirmar. Olha, houve fraude, porque a gente não tem elementos pra isso. Mas pode questionar, pode cobrar providências do TSE? Claro, 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 não, perfeitamente. Isso é um detalhe. Mas daí, no Estado Democrático de Direito, você tem as instituições do Estado, né? Então você pode questionar o resultado de uma eleição, ou da eleição de alguém, na justiça eleitoral, através de ações judiciais cabíveis. No caso da eleição nacional do TSE. Não houve esse questionamento, não há esse questionamento. Nem mesmo o derrotado, que é o presidente da República, por sinal, o primeiro que não se releve na história que se admite as reeleições, né? Ele não questionou isso. Pelo contrário, ele aceitou o resultado da eleição. Ele pediu pra sua militância aceitar o resultado da eleição, desbloquear as rodovias, não fazer aquele tipo de manifestação, e ainda admitiu o início da transição. Já está em curso, inclusive com o ministro Ciro Nogueira, que é da Casa Civil, enfim, participando desse processo. Então, se você quiser questionar o processo eleitoral, você tem que fazer o questionamento pelas vias adequadas. Nem aqueles que perderam e que estariam estimados a fazê-lo estão fazendo, né? Então, se a pessoa pode fazer o questionamento, pode, mas se ela quiser um questionamento efetivo, ela tem que fazer pela via própria, não é? E com provas, né? Quer dizer, tem muita gente, ao longo da minha vida profissional, são 30 anos, chegava lá no meu gabinete, assim, ó, eu suspeito, tal, não, tudo bem, suspeitar, tranquilo. Eu também sou suspeitado de um monte de coisa. Agora, eu sou a educação judicial se tiver a prova. Sem prova, não tem como entrar com a educação judicial. Não tem como provar, assim, ó, não, eu acho que fulano é corrupto. Não, tem que ter a prova. O TSE tem que ser provocado também, né? É, ele tem que ser provocado, ele tem que ser provocado. E para isso existem os partidos políticos, as coligações dos candidatos, o Ministério Público Eleitoral, ninguém provocou o TSE em relação a essa questão. E voltando ali para o Código Penal, esses crimes como são novos, eles foram criados no ano passado, eles ainda são amplamente desconhecidos, né? E eles estão previstos lá no título 12, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Daí nós temos, a partir do artigo 359, letra E, letra I, não é? Tentado à soberania, não é? Mas o que me chama a atenção, não é? E que eu acho, assim, que seria mais pertinente para ser tratado, é os do capítulo 2, né? Não é? Que fala da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo o restringido exercício dos poderes constitucionais. Ele prevê uma pena de 4 a 8 anos. E no 359M, por exemplo, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, o governo legisualmente constituído, reclusão de 4 a 12 anos. Esses tipos penais, eles autorizam medidas drásticas, como, por exemplo, tirar perfis do Arda, do YouTube, do Twitter, etc. Especifica isso? Não, isso está dentro do ordenamento jurídico. É o exemplo que não é interpretativo, é o exemplo dado. O cidadão tem uma conta no YouTube e ele está ensinando a fazer bomba, ou ensinando a depor um governo, ele está praticando crime. Promotou. Não é? Então, nessa hipótese, somente, José, nessa hipótese, porque o José falou que era um exemplo exagerado, mas eu estou dando esse exemplo. E esse exemplo autoriza a retirada de perfis do Arda. É, mas olha só, eu percebi, o senhor acabou de, na minha visão, colocar a sua liberdade em risco. Porque o senhor acabou de dizer o seguinte, olha, as pessoas podem questionar. O senhor disse isso. Só que, nesse momento, o Tribunal Superior Eleitoral proíbe isso. O senhor acabou de dizer que pode. Nós temos vários exemplos aí em andamento. Nós temos aquele intelectual, o Marcos Sintra, que é um renomado acadêmico, inclusive, professor da Fundação Getúlio Vargas, que foi candidato a vice-presidente na chapa da Soraya Tronic. Esse senhor, promotor, não sei se o senhor acompanhou esse caso, ele fez uma publicação no Twitter dele, ele não questionou. Ele disse que estava com dúvidas e gostaria que o tribunal, respeitosamente, lhe esclarecesse essas dúvidas. É exatamente este o resumo do Twitter dele. Foi uma pergunta. Isso, uma pergunta respeitosa. Mas ele disse, olha, eu estou com dúvida e, respeitosamente, acho que seria importante o Tribunal Superior Eleitoral esclarecer essas dúvidas. Este é o resumo do Twitter dele. Eu não vi o Twitter dele. Eu não acompanho, não sigo ele. Não tem como a gente saber tudo o que acontece no país. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma matéria correlata a respeito desse assunto. Eu não sei se tem o Marcos Sintra, sinceramente, eu não sei, mas a Jaqueline mostra para a gente mais detalhes para a gente aprofundar esse debate aqui, que é muito interessante, e salutar aqui para o nosso país, para o debate público. Jaqueline. Olha só, Rafael. O deputado federal eleito em Minas Gerais, Nicolas Ferreira, teve a conta do Twitter e do Instagram suspensas nesta sexta e sábado. Ele fez publicações onde questionava o resultado das eleições e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Inclusive, tem aí imagens, né? O deputado federal André Janones debochou do futuro colega da bancada mineira na Câmara. Agora, segundo Janones, faltam as do Facebook e também do TikTok. A única forma de conter os golpistas é banindo-os das redes e caçando seus mandatos. Foi o que disse Janones. Ele ainda ressaltou que não se deve permitir que aqueles que querem calar nossa voz atentando contra a democracia tenham voz. O Twitter também reteve as contas dos deputados federais coronel Tadeu e major Vitor Hugo. Os dois parlamentares se manifestaram pelo Instagram e disseram faça parte do time de censurados. Escreveu o Vitor Hugo. Tem a imagem aí também. O coronel Tadeu publicou Chegamos nesse ponto. Agora você decide o que faz. Resiste ou sucumbe? Ambos também questionaram o resultado das urnas nas eleições presidenciais. O economista Marco Sintra, que foi candidato a vice na chapa da senadora Soraya Tronik, que também teve sua conta retida no Twitter após decisão da Justiça por difundir informações distorcidas sobre o sistema eleitoral. A deputada federal reeleita Carla Zambelli teve as contas suspensas no YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok e Instagram. O pastor André Valadão, que é apoiador do presidente Bolsonaro, também ficou com as contas do Twitter e Instagram suspensa pelos mesmos motivos. Quem também teve páginas derrubadas foram o deputado federal eleito em Goiás, Gustavo Gayer, e o canal de humor Hipócritas, que costuma fazer enquetes com críticas sarcásticas à esquerda. E olha só, o Partido Novo divulgou uma nota no Twitter contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral pelo bloqueio de contas na rede social. O texto diz, o Novo reforça o seu compromisso com a democracia e o resultado das eleições. Porém, bloquear perfis e impedir questionamentos só alimenta a desconfiança da população. O TSE deve assumir sua responsabilidade, abandonar a censura e trabalhar pela credibilidade da instituição. Temos, inclusive, a imagem do Twitter. Também ontem, o novo proprietário do Twitter, o empresário Elon Musk, respondeu a uma postagem na rede social do jornalista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo Filho, dizendo que vai dar uma olhada nas reclamações sobre censura na rede. Vale lembrar que a empresa Google, que é a dona do YouTube, entregou a CPI da Covid no ano passado. Uma lista com canais, a maioria de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que mais lucraram, divulgando informações falsas antes que seus vídeos fossem apagados. Na lista, Gustavo Gair aparece em segundo lugar, atrás apenas do jornalista Alexandre Garcia. Segundo a Google, Gair recebeu quase 8 mil dólares com os vídeos. O deputado também foi o que mais apagou vídeos do canal dele depois da eleição de Lula. De acordo com o monitoramento da empresa de análise de dados, Novelo Data, Gustavo Gair apagou 1.600 vídeos. Entre os conteúdos apagados, 308 eram direcionados a Lula e ao PT. E 159 criticavam já no título o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal ou o ministro Alexandre de Moraes. Ao todo, dois dias após a eleição de Lula, 59 canais de apoiadores de Bolsonaro tiraram do ar, por conta própria, mais de 4.200 vídeos do YouTube. Rafael. Muito bem, vamos lá então. Eu acho que a gente teve profundidade aí, no resumo, do que está acontecendo no país. Tem muita gente que concorda com esses bloqueios de redes sociais, outras pessoas não. Mas antes dessa matéria, a gente falava sobre Marcos Sintra, que foi vice na chapa da Soraia. Oséias Varão, você tem os detalhes, o que ele disse, afinal de contas, para ter sido bloqueado, Oséias? Muito bem, Rafael. Esse caso aqui exemplifica, na minha visão, a gravidade do que nós estamos passando no Brasil. E eu vou ler o Twitter completo, se você me permitir, porque ele é muito exemplificativo do absurdo que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo. Olha só, o professor Marcos Sintra, ele escreve assim, Tenho razões para não concordar com o Bolsonaro. Falta de preparo e de cultura, baixa capacidade de liderança e comportamento inadequado para presidir um país como o Brasil. Então, ele está criticando o Bolsonaro. Ok. Mas as dúvidas que ele levanta sobre as urnas merecem respostas. Verifiquei os dados do TSE e não vejo explicações para o Jair Bolsonaro ter zero votos em centenas de urnas. Exemplo, Roraima, São Paulo, Franca, Osasco e Guarulhos. Quilombolas e indígenas não explicam esses resultados sob pena de admitir que comunidades foram manipuladas. a outras centenas serão milhares de urnas com votações igualmente improváveis. Curiosamente, não há uma única urna em todo o país onde Bolsonaro tenha tido 100% dos votos. E se há suspeita em uma única urna, elas recaem sobre todo o sistema. Acredito na legitimidade das instituições. Não admito que o TSE seja cúmplice no caso de descobrirem algum bug no sistema. Mas sim, se tornará cúmplice se não debruçar sobre esses fatos e esclarecer tudo. Independentemente de qualquer outra consideração ou preferência política, a preservação das instituições democráticas exige respostas convincentes. Caso contrário, estarei sendo forçado a reconhecer a validade dos pleitos por voto em papel. Tivéssemos registros em papel sem prejuízo das vantagens da digitalização dos votos, estes casos aparentemente inexplicáveis poderiam ser rapidamente descartados, evitando as dúvidas sobre a integridade do sistema que estão se avolumando. São dúvidas legítimas. Qualquer cidadão como eu tem o dever de exigir esclarecimentos das autoridades competentes para preservar a democracia e a legitimidade de nossas instituições. Quero ardentemente acreditar que haja explicação convincente. Por causa desse Twitter, esse senhor teve as suas contas na rede social bloqueada. O promotor de justiça, Fernando Krebs, foi uma manifestação assim, ponderada, né? Ele deixou claro que era um posicionamento dele, cobrando providências, disse que acreditava nas instituições. Existe motivo mesmo para esse pedido do TSE de bloquear essas redes sociais? Eu não sei se foi só em razão desse Twitter, se teve outros Twitters, eu não sigo ele, não conheço os Twitters dele. Tem outros Twitters? Não conheço a decisão do ministro, né? Agora, a decisão, se ele discordar dela, tem como recorrer para o pleno do tribunal, superior eleitoral, né? Ele pode fazê-lo, né? E, portanto, esclarecer. Até porque o que se pediu, ele não foi preso, o que se pediu foi que ele prestasse esclarecimento, prestasse um depoimento a respeito dos tweets, e esse tweet, se não tiver nenhum problema, pode voltar a circular perfeitamente, sem nenhum problema. Mas não é muito autoritário? A gente fala muito do trânsito em julgado, do amplo direito à defesa, e, de repente, de uma forma monocrática, de uma maneira imediata, vai lá e fala assim, corta a conta, depois a gente resolve. O senhor não acha que isso está acontecendo no Brasil? Vamos fazer um parágrafo. E um detalhe, até para eu passar a bola para o senhor, eu sou um jornalista, estou dando a minha opinião aqui, não concordo com nenhum tipo de bloqueio, eu achei um absurdo, você tem que garantir a liberdade de ir e vir das pessoas, eu acho que existe muito radicalismo, mas, nesse caso, não há um exagero, a gente não caminha para um lugar muito perigoso na história? Rafael, me permita, só rapidamente, promotor, complementar aqui a pergunta do Rafael, que é o seguinte, na minha visão, o que o tribunal está fazendo é o seguinte, ele quer calar qualquer tipo de contestação, quando ele determina que esse doutor seja notificado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal, o que eles estão fazendo com isso? Eles estão colocando medo. Qualquer outra pessoa, ninguém quer ir depor na Polícia Federal, não é verdade? Então, qualquer pessoa agora que tenha alguma crítica a fazer, ela vai se sentir intimidada, com medo, e é essa a intenção da decisão na minha visão. Pois não, promotor? Essa é uma medida cautelar, toda medida cautelar, ela pode ser revogada a qualquer tempo e ela não aprecia o mérito, porque se as medidas cautelares não fossem admitidas, ela não poderia prender uma pessoa pela prática em tese de um delito que pode ser que ela seja absolvida ao final do processo. Isso existe no mundo inteiro, então são medidas cautelares, e essas medidas cautelares podem ser questionadas junto ao tribunal e eventualmente revogadas. Agora, me causa, assim, muita preocupação é o que a gente está vendo como resultado da eleição. Ora, eu não ganhei, o meu candidato não ganhou, então eu posso tudo. Eu posso não só questionar a legitimidade do processo, que não foi questionada pelo derrotado, que não foi questionada pelos militares que fizeram lá uma auditoria e que em momento algum apresentaram alguma inconsistência no sistema, muito embora eu acredite que eles não entendem nada disso, porque eles não fazem eleição dentro do quartel, não existe eleição dentro do quartel, o general não pergunta para a tropa o que ele vai fazer, ele só manda. E depois nós assistimos esses bloqueios nas rodovias, uma série de levantes, um monte de gente pedindo intervenção federal, intervenção militar, na porta dos quartéis. esses atos, eles são preocupantes sim, eles causam um vexame mundial para o país, e eles podem ter incorrido nessas hipóteses aqui do título 12, que é uma lei do ano passado, muito desconhecida ainda, 14.197, 2021.